Fala pessoal, acabei de comprar 4 fundos imobiliários, 2 do setor de shopping e 2 de logística. Eu vou contar pra vocês quais foram esses fundos, o porquê que eu escolhi esses fundos, a gente vai embasar muito bem aqui, inclusive vamos dar uma pitada no setor, será que faz sentido aplicar, será que não faz sentido aplicar e muito mais, porque vocês sabem aqui, o conteúdo aqui é pesado. Então meu nome é Fábio Lousada, eu sou especialista em investimentos e investidor de fundos imobiliários, então vem comigo aqui que eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Então deixa eu uma apresentaçãozinha aqui, antes da gente entrar nos fundos. Então é importante, eu sempre leio muitos relatórios, só pra vocês entenderem um pouco da minha história, eu trabalhei muito tempo como especialista de investimentos, um assessor de Bradesco, Itaú, Santander, Citibank e também trabalhei como trader, então fazia ali compra e venda de ações na Bradesco Corretora. Esse foi o meu trabalho em 11 anos de mercado financeiro. Passando esse tempo, eu abri a escola, fui empreender e também me credenciei como analista, então fazia análise de ações e gerava relatórios baseados nessas análises. Então eu passei por analista, por especialista assessor, já passei por vários lados. Então hoje eu sou mais um investidor, porque eu sou alguém que empreendeu e deu certo, então recebo ali um bom valor de aporte mensal e aí hoje eu sou investidor. E como eu tenho que investir e eu gosto muito do setor de fundos imobiliários, eu venho aqui e compartilho minhas decisões. Lembrando que a gente tem uma meta aqui de 0 a 10 mil de renda em fundos imobiliários. Essa é a nossa meta e a gente está indo ali de pouquinho em pouquinho e eu quero que você comece também a comprar suas cotas. E por isso que a minha visão aqui é muito como investidor, então eu li muito o relatório. Então para vocês terem uma ideia, eu até separei aqui, para fazer esse vídeo aqui, eu baseei as minhas decisões em vários relatórios que eu li aqui. Então eu li todo o relatório da Genial, quais foram as carteiras, li o relatório da XP, li o relatório do BTG, li o relatório de setores, setor de logístico e do setor de shopping center do Itaú. Então tudo isso aqui me dá uma base para eu tomar uma decisão boa, para eu tomar uma decisão boa para a minha carteira. Pô, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Então eu me apego a analistas que estão ali vendo aquilo todo o tempo e eu falo, caramba, isso aqui tinha passado despercebido, isso aqui eu acho que não faz sentido. Então eu tomo a minha decisão por já ter passado por analista e também sentir ali um pouco, que é o meu bolso, eu estou aplicando, eu estou fazendo esses investimentos, então o risco é todo meu. Por isso que eu trago aqui a minha visão, compartilho a minha visão com vocês. Mas voltando aqui, eu quero te passar como que está o setor, como estão os setores hoje. Hoje a carteira do BTG tem 48% irrecebível, acho que é alto, o IFIX tem 39% e a XP tem 38%, as carteiras recomendadas. Então eu acho que do BTG está um pouquinho a mais ali, eu não entraria tanto irrecebível neste momento. Galpão, que é o que a gente vai falar hoje, a gente vai falar de galpão e de shopping center. Galpão logístico, no BTG 20,5%, no IFIX 19% e na XP 15%. Então na XP está um pouquinho abaixo em termos de logística, eu aumentaria um pouco mais. Já a shopping center, no BTG acho que está muito baixo, está 11,5%, no IFIX 10,8% e na XP 18%. Então a minha carteira, eu até vou mostrar para vocês aqui, é um spoilerzinho, mas a minha carteira hoje, a carteira que eu estou montando no canal é 39% em papel, 22% em shopping e no setor logística 20%. Então shopping e logística para mim são os principais setores, por isso que juntos concentram 42% da carteira, que vocês vão depois, que eu vou mostrar para vocês aqui durante essa conversa. Mas vocês veem que estão falando aqui de IFIX, de carteira recomendada da XP, carteira recomendada do BTG e a carteira do canal. Então cada um apostando em uma coisa diferente, por isso que não tem o certo nem o errado. E aí você vai tomar a decisão de acordo com o que você acha. Eu vou te passar vários insumos, várias coisas para fazer você pensar e você falar, caramba, faz sentido, eu gosto mais de shopping, eu gosto mais de galpão, eu gosto mais de laje corporativa, por exemplo, eu gosto mais de escritório, acho que tem mais potencial, enfim, vai de acordo com a cabeça de cada um. Dito isso, vamos falar agora dos setores. Então primeiro o setor de logístico. Olha só como está dividido. Isso aqui eu tirei, eu extraí do Itaú BBA. E o que a gente pode enxergar aqui, primeiro é que eles não podem, eles são restritos para falar de HGLG, que é um dos fundos que eu escolhi aqui, então não vai ter. O fundo que eu escolhi aqui, que eu vou aplicar, é o HGLG, já falei, e o outro é o XPLG11, que ele concentra boa operação no Sudeste, então 69% está no Sudeste aqui, tem uma boa porcentagem no Norte, 21%, vou até tirar aqui um pouco. Então ele tem uma boa diversificação, porém a base forte é São Paulo, que eu acho que tem que ser, ok? Primeiro, vamos pensar nos filtros. Eu realizei aqui alguns filtros, que eu sempre faço, e aí nesses filtros, o que eu coloco? Alguns pontos que eu acho importante que eu vou compartilhar com vocês. Eu, na minha tese, e aí pode mudar até essa tese, porque se os fundos milhares subirem muito, se tiver uma mudança muito grande, eu tenho que mudar algumas barreiras. Mas, por enquanto, essa minha barreira que eu crio, que são alguns filtros, já me mostram bons fundos. E aí eu consigo ter um parâmetro. Por exemplo, eu não tenho nenhum fundo com valor de mercado abaixo de 1 bi. Por quê? Se eu acho que é um valor de mercado muito baixo, eu acho que tem que se provar mais ao longo do tempo, tem que fazer novas emissões, tem que se provar que vai captar recurso e vai conseguir fazer bons investimentos, comprar novos ativos. Então, eu acho que, para se provar, tem que ter mais de 1 bi. Está a minha concepção. E aí eu perco muitas oportunidades por conta disso, mas é o que eu acredito como investidor. Liquidez. Não um negocio nenhum que tem uma liquidez abaixo de 1 milhão de reais. E por quê? Eu acho que é uma distorção de preço muito grande quando tem uma liquidez baixa, porque um investidor médio ou grande, ele consegue distorcer o preço. E aí, a gente pode fazer a análise que for aqui, vai distorcer, porque é uma questão de oferta e demanda. E se a liquidez é baixa, vai ser muito afetada. Então, a liquidez ali, só acima de 1 milhão. Quantidade de imóveis. Aqui, tem duas linhas de pensamento. Tem os que gostam do monoativo, tem os que gostam de uma quantidade maior de ativos. Eu estou falando de uma carteira de longo prazo. Talvez uma carteira de curto prazo seja melhor, em termos de rendimento, algum monoativo. Porque eu negocio só com 1, e aí, ao negociar só com 1, eu posso ter uma equipe mais enxuta. Porque, imagina, eu tenho um fundo que negocia só um ativo. Eu não preciso ter um monja na lista, eu não preciso ter um time completo, eu tenho uma pessoa lidando com aquele fundo, lidando com aquele imóvel, e ponto. E isso diminui o custo e aumenta a rentabilidade. Só que eu fico exposto a um longo prazo. Nessa única empresa, por exemplo, dentro de um galpão, sair. Então, o monoativo pode dar um retorno maior, mas quem busca retorno, acaba se ferrando no longo prazo. Então, eu prefiro ter um retorno menor, aumentando e diversificando a quantidade de imóveis. Por quê? Se der ruim em algum dos imóveis, não vai afetar minha carteira. Porque eu estou aqui, eu tenho meus aportes, eu tenho uma empresa que gera bons aportes, e eu aporto meu dinheiro, reinvisto o aluguel, e penso na valorização da cota. No longo prazo, eu quero ter o máximo de cotas. Então, eu não estou jogando o jogo de tomar risco absurdo, de tomar um monte de risco, não. Estou jogando o jogo de investir ativos mais seguros. E, para a minha segurança, eu gosto de ter mais de 10 imóveis dentro do fundo. Então, esse aqui é um outro filtro que eu faço, pode fazer diferente. E aí, preço ou valor patrimonial, o quarto, quando está muito baixo, por exemplo, 0,80, para mim, pode ser uma boa oportunidade? Pode. Mas tem alguma coisa ali que talvez eu não capturei, mas o mercado capturou, que faz o negócio estar muito barato. Eu não estou olhando, mas o mercado está olhando. Se está colocando 0,80, nossa, pode ser uma baita oportunidade, mas pode ser que o mercado identificou algo que eu não vi. Então, eu prefiro não entrar. Quando eu subir para 0,90, pô, aí eu vejo, aí eu olho, porque o mercado já validou. Lembra, eu não quero acertar ali o mosquito, né? Eu não quero acertar ali aonde ninguém acerta. Eu quero acertar um jogo que está ganhando mais, para eu ganhar menos do que uma grande oportunidade, mas para o meu jogo está bom. O meu jogo é a valorização da cota, como eu falei, é o dia a dia, né? Então, para mim, esse é um aspecto importante. E aí, preço ou valor patrimonial, isso aqui é o que eu tenho que cada vez mais abrir mão. Por quê? Os fundos estão subindo os valores. Bons fundos estão com preço ou valor patrimonial mais altos. E aí, para ter acesso aos melhores fundos, às vezes eu tenho que abrir mão de uma coisa ou outra. E aqui, eu gosto de aplicar em fundos que tem no máximo 1,01. Mas, eu vou ter que abrir mão disso. Não é eu abrindo mão. Eu vou entrar no XPML e no HGLG. Porque são dois fundos, para mim, os dois melhores, em termos HGLG para logística e XPML para shopping, mas estão um pouco mais caros. Mas, quando eu estou diversificando, para mim faz sentido. O que eu gosto mais do setor de shopping hoje, em termos de preço versus potencial, é o VISC11. Apesar de o XPML ser um fundo melhor do que o VISC11, na minha opinião, a oportunidade está maior no VISC11. Mas, eu já tenho o VISC11. Por isso que eu não vou entrar em VISC11. Vou mostrar para vocês. Já no setor de logística, eu tenho o GGRC. E agora, eu vou entrar no HGLG e no XPLG. O HGLG tem 1,06 de valor patrimonial, de preço e valor patrimonial. Ou seja, está caro. Porém, é um baita fundo. Então, como eu julgo é de longo prazo, pode ser que eu sofra um pouco na cota durante algum tempo, mas, no final, vai corrigir. O fundo, ele tem vários... Eu vou mostrar para vocês, mas, dentro dos fundos, tem vários mecanismos de você conseguir aumentar o valor da cota, com os contratos vencendo e reajustando ali pela inflação. O mercado está mais favorecido para proprietários do que inquilinos, porque ali tem menos galpões ali disponíveis para mais empresas. Ou seja, quando acaba o contrato, ali eu estar no final do contrato, o galpão pode bater o pé, porque se esse inquilino quiser sair, ele consegue ter um outro ali muito rápido. Então, isso faz com que o preço suba no vencimento. Então, tem uma série de mecanismos que ajudam esses fundos a subirem o valor das cotas. Então, pelos meus filtros aqui, outro filtro é de 7 até 13 o dividend yield. Lembrando que tijolo, o dividend yield é muito menor. Então, quem só olha dividend yield vai para papel. Só que os juros estão caindo. E aí você perde a oportunidade de entrar em tijolo porque está olhando o yield de papel. E aí vai se dar uma lá na frente, ok? Tem que diversificar. Feito esses filtros, saíram esses 6 fundos imobiliários aqui. Desses 6 fundos, eu já tenho o VISC11 e tenho o GGRC11. Então, eu vou diversificar aplicando nos outros 4. Como que está a carteira hoje, que eu falei que ia mostrar para vocês? Como que está a minha carteira hoje? Eu vou ampliar aqui. a carteira do canal, né? Que é a carteira onde a gente está buscando os 10 mil de rendimento. Então, eu tenho 18 cotas do fundo VISC11 que me dão 2.100 reais. E tenho aqui também do GGRC17 cotas que dão 1.900 reais. Então, o que eu fiz? Eu estou aplicando um valor de 4.300, então, em torno de mil reais em cada um desses fundos. Então, o que é? 5 para o HGBS, 5 cotas, que é um fundo mais caro. Isso é ruim, mas é um fundo mais caro. 230 reais cada cota. É pesado, então, eu comprei 5. XPML11, comprei 9, que para mim é um baita fundo e fez uma aquisição que para mim faz sentido. Depois eu explico como que é. HGLG, comprei 6 cotas, deu 1.000 reais, que para mim é o principal fundo da categoria. E o XPLG, comprei 9 cotas a 999 reais. E com isso, a minha carteira chegou a 20.000 reais, gerando 158 reais de aluguel e um dividend yield de 0,79. E aqui eu mostrei como que ele está dividido este fundo. Então, essa aqui é a minha carteira atual. Como eu já tinha uma porcentagem de VISC11 e de GGRC, eu comprei os outros 4 ativos, cada um em torno de 1.000 reais cada, ok? Você quer fazer a compra? Eu vou disponibilizar essa planilha para você porque você coloca, eu queria investir 4.200 em 4 fundos. É o que eu faço? Imagina que você fala para mim, Fábio, eu tenho 1.000 reais para investir e eu quero investir em 3 fundos. Então, vai dar 333 em cada. Eu quero investir no GGRC11. Aí ele vai dar, para você dá para comprar 2 cotas, você vai pagar 230 reais. Aí eu quero investir no XPLG11. Você coloca aqui, XPLG, vai dar o valor da cota e você põe só o valor do aluguel para ficar certeiro ali. Então, você só muda o que está em amarelo. E aí mostra o número de cotas que você consegue comprar, tá? Depois eu falo um pouco mais dessa planilha que vocês vão poder baixar aqui. Certo? Então, dito isso, dito isso, a gente vai falar desses 4 fundos agora. Vamos lá para nossa apresentação que eu separei um negócio bem legal. Começando pelo XPLG11. Ele está com preço sobre o valor patrimonial de 0,98099, então está mais barato em relação ao valor patrimonial. Claro que, quando a gente fala de valor patrimonial, pode ter uma divergência de quando foi feita essa avaliação, então tem mais potencial de retorno, tem todos esses fatores, mas é um indicador importante, indicador relevante. Dividendo de 8,38, cada cota 111,50 e subiu 28,10% nos 12 meses e uma liquidez diária grande, acima de 1 milhão, 5 milhões de reais. E aqui, a XP, ela recomenda esse fundo, recomenda a compra. E ele coloca aqui o porquê. Deixa eu tirar a câmera. Entendemos que o fundo possui sua tese de investimentos embasada principalmente na qualidade do portfólio de ativos, capacidade de execução no time de gestão, valuation atrativo. Além disso, visualizamos um possível upside em seus dividendos, advindo de possíveis novas aquisições de imóveis referente à alocação de recursos da última oferta. E aqui é quando a gente entra, ele tem o potencial de chegar no preço álbum de R$125, certo? Então vamos entender um pouco mais sobre o XPL G11. vamos olhar aqui o relatório gerencial dele. O que tem de diferente aqui? E aqui você consegue enxergar os comentários do gestor, você consegue entender citar quais são os desafios, aonde estão locados esses imóveis, o quanto que ele entrega de receita, quais são os ativos que tem lá dentro. Então o que a gente pode enxergar, o valor patrimonial da cota, ele está desde 21 praticamente acima do valor de mercado, chegou a bater ali em maio, setembro um pouco o valor do mercado passando valor patrimonial. Então é uma boa oportunidade em termos de preços sobre valor patrimonial. O que mais que a gente tem aqui de interessante? Quem são os locatários? Via varejo 13%, Leroy 12%, Renner 9%, então ele é bem diversificado. Varejo preocupa? Claro, sempre ocupa, mas é 13%, pode ser que consiga repor isso. E o que eu falo é correção do contrato, boa parte tem IGPM, tem IPCA, lembra que o IGPM acabou sofrendo bastante pós pandemia, então pode ser aqui uma boa oportunidade porque tem mais porcentagem IPCA. Revisional dos contratos, tem boa parte aqui, ainda para 2024, 2025, então isso é bom porque pode ser que aumente a receita nessa revisional desse contrato porque eu acho que é o momento mais importante, mais interessante para o galpão subir receita do que derrubar a receita nesse momento por conta da atratividade por conta de poucos galpões, tanto é que se a gente for ver, eu vou até mostrar o HGLG para vocês, eles estão ali que é desenvolvimento, eles vão lá, começam a obra, criam um galpão, já colocam no mercado e já alugam por conta dessa indisponibilidade que tem hoje no mercado. Então aqui um pouco como está dividido, vacância muito baixa, então vacância 2,3%, então não tem muito como reduzir mais, está indo muito bem a vacância. Questão regional, tem aqui boa parte 7,5% em Minas, 46% em São Paulo, 14% em Rio de Janeiro, 6% em Santa Catarina, então assim bons lugares para se ter os galpões e aí um pouco de cada um dos galpões onde estão. Enfim, é uma operação muito boa, ele é um fundo que eu falei, está com valor descontável, então tem uma boa oportunidade, é muito diversificado, então tem vários ativos aqui dentro que dá uma segurança, que eu acredito que é uma segurança para mim. É claro, isso aqui encarece o íntimo de gestão, porque é muito ativo e então tem muita gente cuidando, isso encarece, porém, eu estou olhando para o longo prazo. Ao invés de, vamos colocar em um que só tem um porque diminui o custo e ficar barato é o monoativo, mas lá na frente pode dar problema e eu não quero que isso aconteça. então dito isso, e aí a gente pode fazer um vídeo só sobre o XPLG, coloca aí se faz sentido, aí a gente pode falar só sobre ele, mas quanto que ele paga em dividendos? Vamos pegar aqui alguns números dele. Ele está pagando, ele está pagando dividendos aqui, dividend yield médio de 8,39, nos últimos 5 anos, e está pagando 78 centavos por cota, já aí pagando há um bom tempo por cento e oito centavos, ou seja, é um fundo ali que vem superando o CDI, que, como falei, logística eu gosto, e dentro do setor de logística ele está muito bem posicionado. Tem o BTLG, tem o LVBI11, então tem o setor de logística, até mostrando aqui para vocês, quando eu vim aqui, tem boas opções aqui dentro, só que é um setor que foi o primeiro que se recuperou pós pandemia, então tem menos oportunidades. E aí quando eu mapeio sobraram poucas oportunidades, o HGLG porque para mim é o principal fundo, o XPLG para mim é oportunidade, assim como o GGRC também para mim foi oportunidade, por isso que eu tenho na carteira, certo? XPLG tranquilo. Agora a gente vai para o próximo, que é o HGLG para mim o principal fundo, o maior, então está um pouco mais caro, P sobre VP1,06, entregando dividend yield de 8,12, liquidez diária de 8,10, variação um pouco menos do que o XPLG. Então vindo aqui a tese de alocação, então o BTG, então o BTG recomenda o HGLG e olha só, por que ele recomenda? Isso que eu gosto de trazer, porque eu gosto de trazer a minha visão e dos analistas do mercado. Como eu falei, eu sou investidor, eu sou investidor, eu tenho que ouvir analista porque ele está olhando tudo, ele está olhando, analisando e aí eu tenho um olhar crítico, um senso crítico por toda a carreira que eu construí, por entender bem ali de ativos, eu consigo pesquisar, eu consigo entender o que faz sentido para mim, o que faz sentido, o que não faz sentido. Então vamos lá. Maior fundo no segmento de galpões logísticos, isso é importante porque o que é legal aqui pessoal, vamos ver certinho, o maior fundo, ele consegue ter um capital grande para pegar uma porcentagem pequena do fundo e investir e criar novos galpões. Imagina, pega 5% do fundo para criar um galpão, ele consegue criar? Consegue, porque é um fundo gigante, ele é um fundo, vamos ver aqui o valor de mercado dele, ele é um fundo que está com o valor de mercado aqui, cadê? De 5 bi, certo? Então ele é um fundo gigante. Se ele é um fundo gigante, ele consegue pegar uma porcentagem ali, 500 milhões e criar um galpão muito bom. E aí ele não vai afetar o valor do fundo como um todo, porque a medida que ele vai lá, ele cria um galpão, o galpão nasce como? Nasce com vacância, porque ele nasce ali o galpão e não tem ninguém alugando o galpão. Só que ele já faz uma medida onde ele consegue fazer um galpão muito bom ali. Olha, o que o mercado está pedindo? Qual vai ser o galpão aqui que a gente vai fazer e vai dar certo? Qual a região? Eles vão lá, criam, desenvolvem e conseguem alugar muito bem. Então um fundo grande, ou seja, a maior logística, ele consegue ter um diferencial competitivo muito forte, que em shopping a gente não consegue ver isso. Porque no shopping, quando a gente fala de desenvolvimento, ainda são menores ali. Além de serem menores os fundos de shopping em termos de valor de mercado, para você criar um shopping do zero é muito mais caro do que um galpão. Então por isso é importante essa parte aqui, maior fundo de segmento de galpões. Exposição ao estado de São Paulo em regiões próximas à capital, isso é importante porque o PIB maior está em São Paulo, carteira diversificada de locatários e com alta qualidade creditícia, imóveis de alto padrão construtivo, assim como o XPML11 para shopping é alto padrão os shoppings, aqui o HGLG é para o galpão logístico. Possibilidade de ganhos através de alienação de ativos, de venda de ativos, criação de valor no longo prazo através de reformas e expansões dos ativos, grande liquidez no mercado secundário. Então esse fundo aqui, apesar de estar caro, é um fundo para carregar para a vida, é um fundo para carregar para a vida, isso que eu gosto. E olha aqui, que eu achei legal também, isso aqui já é da Genial. Exposição para o locatário aqui, pode levar uma preocupação. 13,6% de maior locatário aqui é Volkswagen. A gente olha, nossa, Ford, não sei o que, lá deu problema, saiu, fechou a indústria, só que olha só, a Ford é um problema global, não é referente a sair do Brasil ou não. Quando a gente olha a Volkswagen, eu fui pesquisar, porque eu tinha visto que a Volkswagen tinha investido, tinha prometido um valor investido aqui no Brasil. É quando eu olhei aqui, vou mostrar para vocês. Então olhando aqui para a Volkswagen, Volkswagen anuncia investimento de 16 bilhões de reais em suas quatro fábricas no Brasil. Ou seja, tranquilo, estão investindo forte até 2,28, essa notícia aqui é dia 1º de fevereiro, então acabaram de anunciar investimentos aqui, então não vai sair daqui. Logo, isso dá uma tranquilidade para o fundo que tem 13%, certo? E aí o que eles colocaram aqui é os ativos do portfólio passaram pela reavaliação patrimonial com valorização de 4,1% e aqui ele mostra que cresceu, valorizou em decorrência da conclusão das obras, foi o que eu falei. Então um fundo desse consegue ter ativo de desenvolvimento, ele consegue construir e alugar e ele consegue ter uma rentabilidade melhor desses investimentos, ele consegue alugar muito mais rápido, certo? Então acho que é muito importante e BTG recomenda o fundo por acreditar que está sendo negociado com desconto, certo? Então vindo aqui para a parte do relatório gerencial, é um baita fundo, não tem nem o que falar aqui, o que você pode argumentar é que ele está com um valor mais caro, mas como o meu foco aqui é longuíssimo prazo, é para a minha aposentadoria daqui 10, 20, 30 anos, eu estou muito confortável em ter esse tipo de investimento. E aí ele mostra aqui que o contrato da empreitada para a execução dos galpões G300, G400, do complexo do PFL foi assinado em janeiro, ou seja, está desenvolvendo novos galpões, ele desenvolve e aluga, ou seja, é um fundo muito bom que vai criando receita para frente, e por isso que ele vai conseguindo ser o maior, porque ele vai lá criar receita, vai lá criar receita, distribuindo aqui um bom dividendo, ele entrega aqui 1.10, reloginho, vamos ver aqui, vamos ver aqui os dividendos que ele está entregando, olha aqui, 1.10, 1.10, 1.10, 1.10, 1.10, um reloginho, então é uma operação bastante segura dentro dos fundos imobiliários, a questão é se a cota está cara ou barata, olha o rendimento do HGLG versus CDI, fixo, ele bate em todo mundo, ele bate nos últimos, desde o início ele cresceu 508%, é um fundo antigo, de março de 2011, é um fundo ali para carregar para a sua aposentadoria, vai auxiliar a cota? Claro que vai, acompanhe mais caro, no primeiro momento, primeiro ano, segundo, terceiro ano, você pode sofrer, mas lá para frente, corrige, falei, o jogo aqui é acumular mais cotas, acumula a cota, caiu, compra mais, aproveita, número de cotistas aqui, 454 mil também, só cresce mesmo, o fundo não sendo barato, o fundo está custando 168 reais, então não é um fundo barato, aqui, quando a gente olha para a diversificação, fundo bem diversificado, então aqui com São Paulo, a grande maioria, vacância, vem diminuindo 9%, mas lembrando, essa vacância, é uma vacância muito bem administrada, que dá espaço para o fundo conseguir ali fazer novos galpões, criar novos galpões, outra coisa bacana aqui, revisão altos contratos, boa parte, 53% em 2024, e eu vejo isso como positivo hoje, por que positivo? Porque nessa revisão está mais favorável para o dono do galpão, vencimento de contrato, 11% em 2024, 14% em 2025, então acho que aqui pode conseguir, inclusive, aumentar essa receita, eu acho que tem espaço para isso, os ativos também são muito bons, a alavancagem tende a cair cada vez mais, mas é uma alavancagem muito segura, enfim, esse aqui é um baita de um fundo, aqui é para quem ele deve, aqui, do que Ribeirão, são os CRIs emitidos, ou seja, pessoal, aqui, esse aqui, a discussão é, está um pouco mais caracó, está um pouco mais barato, está um pouco mais caro, será que eu entro? Essa é a discussão, mas quem é um baita fundo, é um baita fundo para carregar, então os três, agora fazendo um último resumo dos três de logística, a principal oportunidade para mim, em risco versus retorno, é o GGRC, mas eu já tenho ele com a maior posição, o melhor fundo, HGLG, HGLG, e depois, XPLG, então uma regra aqui, se eu tivesse hoje, já tenho que comprar um, hoje só, GGRC, GGRC, HGLG, XPLG, tá, um, porque tem uma oportunidade maior de cota, outro, porque é o melhor fundo, enfim, então, são esses três aqui, e quando eu tenho os três, que é o caso, eu estou diversificando em 61 galpões, então, estou muito tranquilo, muito tranquilo, para carregar para a minha vida, porque ficar exposto a um galpão, é, vou ganhar um retorno maior, porque, não, esquece isso, meu jogo é longo prazo, tá, agora vamos para shopping, para shopping, a gente trabalha com três aqui, né, a gente trabalha com três aqui, que a gente vai colocar, inclusive, são os três que tem maiores posições em São Paulo, HGBS 11, 88%, VISC 11, 39%, XPML 11, 50%, XPML 11, é legal, que são ativos ali, mais premium, são shoppings mais premium, inclusive, acabou de adquirir mais seis, um deles, aqui, o Cidade de São Paulo, estou vendo aqui, estou gravando para vocês, eu estou vendo o shopping ali, eu consigo enxergar ali o shopping, um shopping que movimenta muito, tá, é, VISC 11, para mim, como falei, é a maior oportunidade, apesar do XPML 11 ser melhor, o VISC 11 está mais barato, vou falar um pouco sobre isso, e o HGBS 11, é o fundo mais raiz, é um fundo com shoppings ali, tem desde o Vila Lobos, até shoppings ali mais populares, que entregam ali um retorno menor, então ele vai ter um portfólio ali mais vasto, mais raiz, mas tem uma boa oportunidade, quando a gente vê aqui na planilha, HGBS 11 está com 0,99, preço e valor patrimonial, VISC 11, 0,94, por isso que eu vejo uma boa oportunidade, e o XPML 11, para mim, é o melhor dos três fundos, só que, mesma discussão do HGLG, está caro, eu acredito que faz sentido para a carteira, por conta do longo prazo, esses três fundos entregam aqui, ao todo, 53, só que, o XPML 11 acabou de adquirir mais 6, 59, tem alguns shoppings ali, que estão dentro de dois fundos imobiliários, então, pode ser que tenha ali, algum fundo contando por dois, mas, de qualquer forma, é mais de 50 shoppings, que eu vou estar diversificado aqui na minha carteira, que eu estou diversificando na minha carteira, então, aqui como está a composição desses shoppings, e aí, o HGBS 11, que é o primeiro, que é o mais raizão, ele é um fundo chato, porque ele é um fundo muito caro, R$229, então, isso impede de novos cotistas entrarem, mesmo assim, ele tem um PSOE VP 0,99, está bem, uma baita de uma liquidez diária, então, mesmo sendo caro, ele tem uma boa liquidez diária, isso é importante, teve uma baita valorização nos últimos 12 meses, já subiu, ele demorou mais para subir do que os outros, mas, quando subiu, subiu de uma vez só, aqui, o que o Itaú traz? O fundo possui resultado não recorrente para ser distribuído até o final de 24, a auto-exposição a São Paulo, então, isso é bom, então, os três que eu coloquei ali, é bom por causa disso, diversificação de ativos administradores, e põe diversificação nisso, porque vai ter tudo que é tipo de shopping, gestão experiente e capacitada, pontos negativos, alguns ativos apresentam taxa de vacância expressiva, que pressiona um indicador consolidado, isso aqui, a vacância, vai melhorando aos poucos, shopping tem que ter uma vacância ali de 3, 4, 5%, porque ele precisa até ter algumas lojas vagas, para poder até negociar, pô, agora a loja tal está crescendo, vamos precisar reposicionar ela, então, ele tem que ter ali uma certa vacância, mas, aqui, vai ter uma vacância mais elevada, deixa eu ver como está a vacância dele aqui, a gente olha aqui a vacância, mediando o fim de cada ano, do HGBS, está abaixo, está caindo, está caindo, e aqui você consegue enxergar por ativo, e aqui, quando a gente olha, inclusive, esse aqui é um relatório que vale a pena ler, é um relatório muito completo, eu gosto de ver relatório completo assim, aqui tem um estudo, sobre o mercado de shopping center, e aqui, mostra a vacância na média, e a vacância do HGBS, vacância mediana, no fim de cada ano, do setor, para 23, foi 4,8, HGBS 2,7, então assim, ele é um fundo, que, ele é um fundo mais raiz, vou mostrar aqui para vocês os ativos, olha só, tem, tem Shopping Penha, West Plaza, tem aqui o Vila Lobos, que eu falei, tem o Floripa Shopping, Santana, e olha só, e aí a receita, varia demais, a receita por metro quadrado, você pega aqui, Vila Lobos, 170,7, por metro quadrado, enquanto, West Plaza, 60, então assim, tem muita diferença, ele oscila muito, tem o Primo, que eu falei, com o Vila Lobos, mas tem ali, fundos mais, Shoppings mais populares, então assim, ele é um fundo, para você manter na carteira, é um fundo antigo, para você manter na carteira, uma boa gestão, mas não é um fundo, que vai ficar emplacando, que vai ficar subindo muito, é um fundo ali, com uma boa, que você diversifica Shopping ali, você não fica exposto, a um setor, a um segmento, você não fica exposto, a uma faixa de renda, por exemplo, se a população, de uma classe mais baixa, sofrer, você tem ali, pelo menos, alguns prêmios, e vice-versa, aqui os resultados, a rentabilidade, enfim, como que está a carteira, 68,6, da diversificação, na carteira, imóveis, tem 15% aplicado, em outro FIIs, por isso que, costuma ter, aplicações de FIIs, por isso que pode ter Shopping, ali, em mais de dois FIIs, que a gente apresenta aqui, né, o dividendo, que ele está pagando aqui, o retorno, que ele está pagando, é de 1,75, então, pagou 2 reais, ali, por quatro meses, pagando 1,75, deixa eu até ver aqui, então, o desempenho do fundo, em janeiro, o resultado do fundo, foi de 1,51 por cota, impactou negativamente, 15 centavos por cota, pelo pagamento de imposto, sobre o ganho de capital, então, ele vendeu cotas de um fundo, teve um lucro, e aí, pagou, e aí, o fundo distribuiu 1,75 por cota, como rendimento referente ao mês de janeiro, tá, então, aqui, a gente consegue acompanhar a receita dele, receita saudável, a parte de FIIs, que são de FIIs que ele compra, outros fundos imobiliários, de CRI, de renda fixa, o resultado operacional, ali, de 1,66 por cota, entregou um resultado de 1,51 por cota, e pagou 1,75, tá, ou seja, é um fundo, ali, bacana, não é o principal fundo, mas, quando eu estou diversificando carteira, vai entrar para a minha carteira, por conta disso, tá, a gente olha aqui os rendimentos, ele paga bons rendimentos, manteve ali por 4 meses, 2 reais, 4, não, 5 meses, 2 reais, então, ele acaba ali sendo um fundo muito bom, em termos de projeção de receita, então, o patamar de distribuição no primeiro semestre, deve ser 1,35 por cota, tá, então, eles devem manter 1,75 aqui, que é o que eles estão colocando aqui no relatório, ok? Então, HGBS11, já esclarecemos aqui, e por fim, o XPML11, que para mim, é o, é o, é o, é o, é o, é o principal, liquidez diária de 14 milhões, de liquidez diária, o tamanho do fundo aqui, é um fundo de, 3,6 bilhões, um baita de um fundo, com muita liquidez, 117 reais por cota, dividido de 8,58, e aqui, coloquei a tese do BTG para recomendar, tem aqui, visc11, então, deixei aqui só para vocês verem, porque é outro fundo que eu tenho, né, mas vamos lá, XPML11, porque é a sugestão de compra, portfólio com os imóveis localizados, regiões maduras, resilientes, pô, aqui eu estou vendo, movimentação no shopping, intensa na cidade de São Paulo, exposição ao segmento shopping center, carteira diversificada de ativos, possibilidade de ganhos adicionais, através de vendas de imóveis, alta liquidez no mercado secundário, e performance operacional do shopping, superior aos níveis pré-pandemia, então melhorou muito, já o VISC11, portfólio do shopping maduro, cenário de longo prazo, eu acho que o VISC11 é mais longo prazo ainda, carteira diversificada de imóveis, possibilidade de ganhos adicionais, através de vendas, e é parecido, gestão qualificada, excelente liquidez no mercado, apesar da VISC ser bastante questionada, aqui ele está colocando como uma gestão altamente qualificada, ok? Perfeito? Pontos positivos do XPML11 é pelo Itaú, ativos focados na classe A e B, que atravessam por crises econômicas com mais facilidade, foi o que eu falei, o HGBS pode sofrer quando afeta a população que tem uma renda menor, porque tem shoppings mais populares, portfólio de imóveis premium, e o carteiro imobiliário é diversificado e bastante exposto à região sudeste, com as ofertas recentes, além de expandir participação em ativos que a gestão já conhece, o caixa para as obrigações financeiras ficou muito mais robusto, ok? E aqui ele fala da alavancagem, não necessariamente um ponto negativo, mas de atenção e acompanhamento, o fundo possui alavancagem significativa com saldo devedor de aproximadamente R$603 milhões. E aí, pessoal? E até coloca aqui, seguindo a mesma lógica do item, primeiro aqui, outro ponto de atenção é qual o destino que o caixa terá. E aí, a gente já sabe o destino, né? Então, eles publicaram isso aqui antes de saber o destino. Vamos olhar aqui o destino. O destino desse valor captado, desse valor que você está em caixa. Foi aqui, então, teve aqui, fundo imobiliário SPML oferece 1,8 bi por participação em 6 shoppings da SY, da SIM. Aí, entrou Cidade de São Paulo, Tietê Plaza, Metropolitano Barra. Aqui, inclusive, eu peguei essa matéria porque tem aqui minha participação no InfoMoney. Então, você que não viu minha participação, vai lá, entre InfoMoney, escreve InfoMoney Fábio Lousada que vai aparecer ali o que eu gravei com o pessoal da InfoMoney sobre fundos imobiliários. Então, é bem legal. E aqui, quais foram as aquisições? Então, o fundo se alavancou mais, tá? Então, a preocupação é a alavancagem, se alavancou mais. Mas, eu gosto da gestão e acho que, apesar de se alavancar, sabe o que está fazendo. Olha lá, comprou 23% de shopping D. Aqui, eu tenho minhas dúvidas desse shopping, tá? Ele é um shopping que não tem tanta movimentação. Acho que vai sofrer um pouco. Mas, 52% do shopping Cidade de São Paulo é o que mais me alegra aqui porque é um baita de um shopping. E aí, pega ali o principal shopping, pega um shopping meia boca para tentar conciliar, né? Mas, pode ser uma oportunidade ali de acelerar o shopping D. Quem sabe, né? Estão olhando aqui o portfólio do shopping? Olha, Catarina Fashion Outlet, Shopping Bar, Shopping Cidade de São Paulo, Shopping Cidade de Jardim, ou seja, é um fundo para premium. É um fundo premium. Para quem quer um fundo também para aposentadoria para o longuíssimo prazo, esse aqui, ele é muito bom. A discussão da cota, a cota está cara, mas para o longo prazo, acho que continua se valorizando bem pela administração e pela potência dos shoppings que tem. E aí, vamos descer aqui. Olha lá, o valor do mercado de cota versus o valor patrimonial, então ele ficou por um bom tempo com o valor de mercado abaixo do valor da cota, então tinha bastante oportunidade, mas acho que ainda tem para o longo prazo. Aqui teve algumas mudanças, porque, olha só, ele tinha isso aqui de alavancagem, que o Itaú até tinha comentado, 600 milhões mais ou menos, em quatro CRIs. Agora, inclusive, até menciona como vai ser feito isso, mas se liga só, vai ter parcela de 630 mil reais e de 330 mil reais, estamos falando de um milhão de reais a pagar. só que, é claro, vai aumentar ali o portfólio do fundo, vai aumentar ali o valor de mercado do fundo, porque também vai agregar, vai entrar ali os novos ativos. Então, eles aumentam a alavancagem, porém, acho que ainda é controlado. Vamos somar aqui, pegar 600 mais 1, fica 1,600, só que a gente joga 1,800 para o que já tem, então nós estamos falando ali, algo aproximado, de alavancagem, em torno de uns 27, 30%, pelo que eu fiz aqui, meio por cima. Esse aqui é um fundo, inclusive, se vocês quiserem, eu faço só uma avaliação disso, mas como aqui está ficando um pouco mais longa essa gravação, eu vou passar aqui meio por cima, tá? Mas, como eu falei, eu acredito na gestão, já se provou muito bem e acho que tem bastante potencial, mas que eles alavancaram mais, alavancaram. Isso é fator de preocupação, pero no mucho, pero no mucho. Certo? Aqui um pouco mais sobre o fundo, o que ele entrega de resultado, é um baita fundo para se ter na carteira, vacância de controlada ali, 4,4%, até porque são, a grande maioria dos shoppings do XPML11 são shoppings muito bem, são shoppings muito bem frequentados, pessoas com alta renda e é claro que as lojas vão querer estar lá e aí negocia-se um aluguel muito mais caro para essas lojas. Dividendos, quanto que eles estão pagando dividendos? Está subindo, então, 90 centavos, 92 centavos, 90 centavos, então, ele vem numa crescente até porque os shoppings, eles estão cada vez mais se recuperando dos níveis pré-pandemia e estão fazendo boas negociações e cada vez mais subindo o patamar de rendimento e o patamar das cotas. Histórico nem se fala, ele arrebenta com o CDI. Vou mostrar para vocês aqui no final a planilha, porque eu vou colocar a planilha aqui para vocês baixarem. Na planilha, o que tem? Tem aqui todos os fios para vocês colocarem seus próprios filtros, então, eu posso diminuir o filtro aqui. Se eu tirasse, vamos por aqui preço do valor patrimonial, não, vamos colocar aqui quantidade de imóveis, tem aqui 7, 9 e 10. Então, se eu não tirasse esse filtro, teria o BRCO11 com 10 imóveis, HSML com 7 imóveis e o MOL11 com 9 imóveis. Então, eu teria mais opções, mas eu coloquei ali uma regra de ter mais imóveis por conta do que eu acredito para o longo prazo. Certo? Então, você vai poder fazer seus filtros aqui. Aqui, você coloca a compra que você quer e aí você sabe quantas cotas você consegue comprar de cada um. Aqui, você consegue montar a sua carteira. É manual, mas mesmo assim, você vai conseguir montar a sua carteira, você vai escrever aqui qual que é. Eu vou te mostrar também uma outra ferramenta que dá para você fazer isso. O número mágico é quanto que eu tenho que ter de total investido para que o aluguel recebido eu consiga comprar uma nova cota. Por exemplo, seja, o fundo XPML11 que custa R$118,22, eu tenho que ter 131 cotas que vão custar R$15.528 que vão gerar R$118 de aluguel e eu posso comprar uma cota. Ou seja, quanto que eu tenho que ter para reinvestir o aluguel, comprar uma cota nova só com o aluguel. Esse é o número mágico. Multiplicação das cotas, eu quero fazer um vídeo só sobre isso que mostra o quanto que no longo prazo eu consigo ter um baita valor só reinvestindo o aluguel. Eu consigo fazer simulação. Por exemplo, aqui no XP Malls, no XPML11, eu vou lá, coloco o valor do fundo, o aluguel mensal, eu posso colocar aportes, por exemplo, de R$1.000, valorização da cota, vou colocar 0,10% ao mês e aí o investimento inicial, por exemplo, R$10.000. E aí eu começo comprando R$84 cotas, depois eu aumento para R$93, R$103, R$112, e olha só, as cotas vão se multiplicando. São R$652 cotas, você vai ter mais R$67.000 investido. Então você vai ampliando ali cada vez mais o seu valor de acordo com o que você consegue investir. no caso aqui, se você conseguir investir R$1.000. Então, multiplicação no final, então lá no final, vamos colocar aqui um prazo bem longo, 30 anos, você vai ter R$550.000, vai ter R$4.654 cotas lá na frente, certo? Você consegue enxergar isso aqui também. Ok? Aqui é a simulação do poder de compra, quanto que você, imagina que você montou uma carteira que te renda um aluguel de R$0,70, que a valorização correção de cota se estimale 0,15, que é quanto que você consegue entregar ali acima de FIX escolhendo bons fundos. E aí, se você investir R$5.000 por mês ou R$10.000 por mês, R$100,00, você colocar ali o que você tem, vai te dar uma projeção de renda. Então, investindo R$5.000 por mês em 20 anos, eu tenho uma projeção de R$27.000 de renda, que por conta da inflação deve valer em torno de R$19.000, então você consegue fazer esse cálculo aqui também. E um pouco do que é inflação, o histórico de inflação do país. Então, você consegue baixar essa planilha aqui, vou deixar aqui disponível, você baixa e usa como você quiser. Agora sim, finalizamos, espero que você tenha gostado desse vídeo, aqui são vídeos mais longos, mais densos, mas eu gosto de trazer um pensamento para você tomar uma decisão. Fábio, não acho que você está falando besteira, tudo bem, mas alguma coisa que eu falei aqui vai fazer sentido para você. Fábio, nossa, concordei, está lindo, é isso aí. vai lá, faz a aplicação, entende? Então, aqui não é uma recomendação, aqui é, eu embaso, pego vários analistas, entendo, tome a posição que eu invisto publicamente e baseado nisso, e baseado nisso você tomar a sua decisão. Ah, e o que eu, agora sim, eu vou acabar o vídeo, vou mostrar a ferramenta que você pode utilizar que é o Investidor 10, que lá nessa ferramenta você também tem acesso à carteira. Então, aqui é a minha carteira no Investidor 10, como que está, atualizado, e aqui você consegue ver os proventos, então, olha que legal, a gente vai cada vez mais crescendo isso aqui, e vai ser o seguinte, 2024, janeiro, 1,50 de proventos, vou até ampliar aqui, olha só, janeiro, 1,50 de aluguel, olha só, vamos botar aqui, janeiro, 1,50 de aluguel, fevereiro, 14,88, em março, já tem ali uma possibilidade de 43 reais, eu vou fazer aqui em torno de 150 reais por mês só de aluguel com a minha carteira, e cada vez mais vai subir, então não marca a bobeira, começa também, começa com 1,50, depois cai para, depois vai para 5, para 10, cada um no seu ritmo, mas isso tem que ir subindo, isso vai te motivar a cada vez mais você ir aumentando o valor do seu aporte para você ter um provento maior lá na frente, para você ter um aluguel maior, lembrando que o aluguel é isento de imposto de renda, então você pega isso e reaplica, e aí dentro da plataforma você pode ir criando suas metas, então você vai lá, adiciona a meta de acordo com os valores, quantos quer chegar em termos de proventos, em termos de valor acumulado, isso aqui tem que atualizar, porque essas últimas compras que eu fiz, que faz o que eu mostrei hoje, não apareceram, porque foram ontem que eu fiz essas compras, então não apareceram aqui ainda, e é por isso que eu tenho a minha planilha de Excel aqui, onde eu consigo ter um cheiro maior e mais atualizado, depois vai para lá, porque é uma integração feita pela B3, então você cadastra, esse serviço da integração pela B3 é pago, mas você pode colocar também de forma manual dentro do Investidor 10. Agora sim, finalizando o nosso vídeo de hoje, curte, comenta e compartilha, e bora investir em Firmobiliário, bora acumular cotas, tamo junto, até mais, tchau, tchau.